Eu não tenho autoridade pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho autoridade pra resistir a sua cara Eu não tenho autoridade pra te dizer não quando você fala que me ama Seu ponto fraco é saber que meu ponto fraco é você Alô, menina moça! Tá dançando no oficial, GF? Tava pronto pra virar o jogo, pra fugir seu rimamória Você é grande, aquela despedida, e nem pra te voltar Toda vez é, você é grande, eu grito Toda vez é, o seu beijo me ganha, eu grito Eu não tenho autoridade pra te dizer não quando você fala que me ama Eu não tenho autoridade pra resistir a sua cara Eu não tenho autoridade pra te dizer não quando você fala que me ama